A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a mexer-se muito bem. E está-se a mexer muito melhor, agora está a fazer fisioterapia. Não sei se ela alimenta as pernas. Os últimos análises que fez, a médica achou estranho. Ela nunca estava normalíssimo. E perguntou-lhe... A gente está vendo? A gente está vendo? A gente está vendo... E aí... É isso aí. É isso aí? É isso aí? É normal... Uau! Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, é que eu devia ter feito isto, mas é pena que o Pedro não está. Oh, menino, veja-te. Está bem? Eu acho que sim. Mas por acaso foi pena que o Pedro não vire, ele não pôde? Está a trabalhar. Faltou dois dias, porque eu tinha feito umas diretas para entregar um projeto. Este ano a coisa caiu bem mal. Não, 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 estamos todos aqui. Não, 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 não. Tem que ter uma pequena vela para você. Como é que se tira daqui? Está, mas o pavio da vela... Não tem pavio nenhum. Ai, que pavio. A vela é nova. Mas já está. Paga filha, que te temas. Não, apaga-se. Achas que vai apagar? Por isso é que eu estou a querer meter um bocadinho a vela. É melhor tirar ali. Isso mesmo. Entorna. É isso mesmo, que é assim da reta ali ao lado. É isso mesmo. É para o pavio sair mais pronto. Exato. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para o menino Manolo. Uma salva de palmas. Uuuuuhuuuh. Sobra! 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 Beba-se do pai. Por qualquer razão é divertido. Não basta. Tem de dar-lhe coisas lindas. O tremo é uma coisa que eu... O banho já tomo, pai. A gente está só louca. A gente não está louca. A gente não está louca. Já deu-lhe na tropeza. Mas este é um... É... É um relante. Tem partes muito pesadas que eu tive... Era tão profeta a fotografia. Ai, que engraçada. Posso passar no pai? Não pode passar de trás. 69. Tinha vinte anos? Sim. Eu tinha vinte anos. Eu tinha vinte anos. Então, eu vim em 49. Então, eu tinha sessenta e nove. Tinha vinte anos. Tinhas vinte aninhas. Então, a vela tinha quatro anos mais alto. Ah, pois. Então, isto foi quando eu tinha vinte anos. Foi quando eu vim do Royal Ballet, em Londres. Vieste para Londres. Foi. Nós estávamos queridos. Foi quando eu vim do Royal Ballet. Exatamente. Mas eu também estava cá. Setenta. Já tinhas ido para Angola, porque nós viemos em... Não. Eu fui em maio. Na maio, junho, julho. Eu fui em Jurpan. Nasceu o Vasco em 79. Só em julho. E ainda estava a chegar quando a gente foi. Estava. Estava. Mas nós ficámos em agosto. Estava. Sim, tchau, tchau. Quando nós precisamos, brincalhão, divertido, espero que tenhas um dia feliz. Parabéns! Agora fez-me lembrar aquela história do tipo de pessoa à frente e a frente e a cima. Essa foi muito bem apanhada. Agora não consigo. Não consigo. Deve ser da chegada, das partidas. Música Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o mínimo manolo Uma salva de paula Muitas felicidades Até para o álbum Se quiseres. Não demora. Não canta. Ela não é os parabéns. Quem? A Rita. A Rita não canta nada. Não canta. Mas foi para lá. Não cantaste. Cantou. 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 Não, era a Bianca. Bianca. Não, era a Bianca. Não. Não, era a Bianca. Não. Não, era a Bianca. Ele. Ele. Amém. 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 Amém.